Fala galera, iniciando mais um resenha do canal, hoje aqui na mesa a Camila Povo, a presidente Tolentino, dando início aí a nossa resenha. E hoje a resenha tá especial, tá da cor preta e branca, o nosso zagueiro, zagueiro, Odivan. Seja bem-vindo, Odivan. Obrigado, obrigado. Algo assim que você fez o convite, eu não podia deixar de vir, né? Porque onde tudo começou, né? Tudo começou, né? Gente, Odivan chegou aqui, eu falei com ele, Odivan, você tá de sacanagem, né? Sua blusa azul, você tá de sacanagem. Ele lá, calma, todo mundo já sabe que meu coração é preto e branco. Com certeza, né? Por isso que eu saí daqui direto pro Vasco, outro time preto e branco, né? Odivan, seja bem-vindo, um prazer falar com você. Quantas histórias, né? E aonde tudo começou, o americano. É, eu tô feliz, né? Porque minha casa, né? Acima de tudo. Então é sempre um prazer poder falar um pouco da minha história, ainda mais aqui pra vocês que fazem parte do americano aqui, né? E gente, e o Odivan, ele passou pelo americano, americano, saiu do americano, né? Foi pro Vasco, Fluminense, seleção brasileira, o cara é o cara, gente. Não tinha como não chamar o Odivan, que fez aí história, levou o nosso nome, o nome do americano, da nossa cidade campus, né? Presidente, tem alguma pergunta aí pro nosso zagueiro? Eu tenho muitas perguntas. Hoje o Odivan vai ser metralhado de tanta pergunta boa, a gente tá tocando uma ideia aqui antes, vamos deixar pra quando começar a resenha, senão a nossa história vai ficar, nossa resenha já vai começar antes do tempo. Mas é um prazer estar com você, tá, Odivan. É um cara especial e a gente tá assumindo, tem um mês que a gente tá como presidente do americano, ter você como esse ídolo, esse atleta que foi em todo o país, mas principalmente no americano, pra gente é uma honra estar com você aqui. É isso, presidente. Vamos com tudo. Vamos pra resenha, que é bom. Acho que a gente tem que começar pelo início, né? Então, acho que... Como é que foi sua trajetória no americano? Como é que começou? A minha trajetória, na verdade, eu fui, eu comecei através de uma pessoa que Deus tem bom lugar, que foi seu Rui, né? Ele que me trouxe pra cá pro americano, me trouxe com uns 10 anos, né? Eu tive uma sequência muito rápida, passando de fase muito rápido, né? E consegui chegar logo profissional cedo também, e consegui fazer um trabalho bom. E com tudo isso fez com que eu fosse visto pelo Vasco e pelo mundo acima de tudo. Você brilhou no Vasco, né? Foi do preto e do branco também pro Vasco. Isso aí. Brilhou o Mercosul com o Vasco, é isso, né? A Libertadores. Libertadores, né? São muito gente, muito importantes. É, porque na verdade, naquela época, era ponto escorrido, né? E eu cheguei no Vasco, assim, com seis meses. Eu completei seis meses e fui campeão brasileiro. Aí, quando chegou no final do ano, eu vim pra campus, mas o meu passo já tava estipulado pro Vasco. E eu cheguei aqui, na época, o ex-presidente, né? Queria, me ligou, falou, rapaz, você não vai poder voltar pro Vasco. Eu falei com ele, cara, não vou? É ruim, tá maluco? Eu tenho que voltar, cara. Não, porque nós estamos negociando você com o Grêmio. E o Eurico tá ligando aqui, não é pra você voltar, não. Aí, passou cinco minutos e o Eurico me liga. Eurico me liga. Aquele jeitão dele. Eu falei, fala, doutor. Chamava ele de Miranda. Fala, de Miranda. Rapaz, esquece esse maluco aí, hein? Vem direto pra cá, porque os caras do Grêmio tá perturbando ele aí pra levar você pra cá. E pode se apresentar aqui. Depois das férias, pode vir pra cá. Eu já comprei até a passagem de avião pra você voltar. Falei, não, tá tranquilo, não vou sair, não. Ele tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí o presidente do americano me foi lá e me procurou lá em casa. Não, que a gente... Falei, rapaz, eu não vou sair do Vasco, não. Tem como dar aula. É engraçado que quando ele chegou lá em casa pra falar comigo, Edmundo vai e me liga. Aí ele me chamou. Negão, que papai é esse negócio de ir pra Grêmio, rapaz? Falei, rapaz, o presidente... Ih, manda que esse presidente vai pra casa daquele lugar. Falei, rapaz, pensa não, irmão, pode voltar. Inclusive, eu tenho uma pérola aqui... Edmundo, gente, lembrei. Eu tenho que falar. Não, pode falar que... Aqui a gente fala tudo, aqui é aberto, é o copo aberto. Gente, tem uma entrevista na Band, Edmundo contou uma história lá, não sei se é verídica, né? Você vai contar aí. Ele já até sabe, essa história... Edmundo, você quer uma resposta, hein? Conta essa história da foto, que pediram o seu comprovante e as ideias, você tirou uma foto fazendo assim, ó, na frente do prédio. Mas, na verdade, isso, isso é muito antigo. Porque quando eu cheguei no Vasco, eu já ouvia falar de outros jogadores isso. É, ah, então fizeram essa relata pra você, hein? Na verdade, ele só fez isso porque eu era, porra, bagunceiro pra caramba. No Vasco, porra, eu pintava com geral. Todo mundo, com geral. E o Edmundo, ele sentava um pouco lá, do meu lado, assim. E teve um dia que eu falei assim pra galera, porra, vou fazer uma merda com ele aqui. Eu chamava ele de unicórnio, porque ele sofreu um acidente, aí, porra, quando ele ficava puto... Crescia um ovo na testa dele, é. Eu chamava ele de unicórnio. Aí ele ficava puto, mas era fechamento. E nesse dia, eu tô olhando o horário, todo mundo trocou de roupa, eu falei, porra, aquele maluco vai chegar correndo as pressas aí. Aí, o Juninho pegando no cano, porra, Devan, Devan, vai fazer merda aí, hein? Eu falei, deixa comigo. Fui lá no campo, peguei uma casinha de formiga. Aí, a roupa dele tava assim, na cesta, né? Fui lá, cara, levantei a camisa e enchi de formiga. Meu Deus do céu. Porra, ele não viu, né, hein? Ele chegou correndo, né? Porra, trocou de roupa e pum, entrou pra dentro do campo. Puta, que pariu. Saiu a situação do Thor, né? Aí, logo, ele gritou, quem foi o filhão da puta que fez isso? Não sei o que, eu quietinho. Aí, os caras, ele, pode ver que foi esse filhão da puta, aí botou pra mim. Foi você, negão. Eu falei, eu não, pô. Aí, ele ficou bravo, que a gente ficou todo picado. E pra fazer uma sacanagem com você, ele falou isso, né? Claro, ele aproveitou que ele tava falando, né? Como a blusa dele fala, gente? Tá ali, ó, boleiraz. Eu até achei engraçado, que depois eu respondi ele. Falei, pô, aí, Malu. Rapaz, que é a criatividade que você teve. E aí, ele falou assim, pô, ele não viu, gostou? Falei, pô, amei, cara, gostei. Pô, mas o negócio foi longe, né? É. Tem que entrar, né, no clima da resenha, né? Não pode... Na época que eu fiquei no Vasco, era uma época boa que a gente, muitas vezes, era muita resenha, pô. Muita coisa. Família. Pô! Que time, né? A gente tinha jogado um jogo importante. Uma final, a gente tava dentro do ônibus só de sacanagem um com o outro, contando as histórias, era só merda. Era coisa além. A unidade numa competição é muito importante. Num clube é muito importante, né, Odilon? É, hoje a gente vê o quê? Os caras entram, fonezinho, bonezinho. Introspectivo, né? Hoje é outro estilo. É, outro estilo morto, porque não é porra nenhuma com isso, né? Seu estilo é o zagueiro, o zagueiro. Hoje em dia, os zagueiros são diferentes. Gosta, vamos te passar a mão, meu irmão, atacante, né? Odilon, eu queria te fazer uma pergunta aqui pra gente começar essa resenha. Perguntando como é que você foi descoberto pela base, assim. Eu sei que você falou que foi o presidente do clube que te descobriu, mas onde ele te descobriu? Onde ele te viu? No teu ponto de vista, qual foi o pontapé inicial que te trouxe pro futebol mundial? Na verdade, não foi o presidente, não. Foi o falecido Sr. Rui, que ele me viu jogando na rua, né? E me viu jogando um timezinho lá de pelada. E uma pessoa falou pra ele, ui, tem um cara lá, um garotinho lá no Parque Aurora que é muito bom. Parque Aurora, né? É, ou o moleque que joga bola pra caramba e o apelido do meu pai é pé de ferro. O filho é pé de ferro. Ele conhecia meu pai. Ele é mesmo, é, pô, o garoto é bom, pai. E resumindo, um dia de sábado, eu lembro se fosse hoje, eu tava em casa com meu irmão, sentado, assim, vendo desenho e tal. Aí, meu irmão falou assim, rapaz, vai ter um jogo do juvenil do americano aqui no Parque Aurora. Aí, eu falei, ah, pô, aí meu irmão falou assim, pô, vamos lá. Me botou na bicicleta, ó, vamos, cheguei lá. Então, eu tô vendo um moleque jogando. Aí, meu irmão falou assim, pô, e aí, cara? Você consegue jogar aí? Eu falei, ah, jogo? Mole? Aí, quem tava no meio do campo? Seu Rui. Aí, seu Rui vem andando, chegou perto e me falou assim, rapaz, quer lá fazer um teste com a gente, não? Falei, vou. Ele, ah, então segunda-feira, lá no JOC, você aparece lá. Aí, eu peguei e fui. Aí, fiz o primeiro teste, segundo, terceiro. Você tinha quantos anos? Perdão. Ali, eu tava com 10 pra 11 anos. Você já ia fazer teste na galera mais evoluída? Não. Sub-10 mesmo. Sub-10 mesmo. Mas já na posição de saqueiro? É, não. Porque, na verdade, ele não era sub-10. Por causa do meu tamanho. É. Já ia falar, você sempre foi alto assim ou depois de 16, que eu não comente, né? Aí, ele foi e me botou. Só que, quando ele me botou, ele já sabia do meu potencial. Sim. Aí, ele ficou, não, fica aí. Aí, eu fiquei, 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 fiquei. Aí, quando chegou no Juvenil, no Juvenil, a gente tava no Funtil, fomos Juvenil. Aí, tinha um Bahia, Bahia, daqui de Campos. Cara, o moleque é... Pensa no Edilson do... 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 Do Corinthians. Cara, estilo Edilson. Do Bahia. E eu falei, cara, esse moleque é muito bom de bola. Por isso que eu tô te falando que tem que dar. E a diretoria do americano não dava assistência pro garoto. O moleque era bom. Aí, eu fui jogando, papá, 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 papá. Aí, o belo dia, foi um treinamento contra esse Bahia. Aí, eu cheguei o pau nele, né? Falei, porra, não sabia, me esquentava. Meu irmão, o moleque falou, rapaz, esse negão aí chega mesmo, meu. O negão não dá mole, não. Tá, beleza. Aí, fã, 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 fã. Aí, a minha idade, o cara falou, rapaz, vamos jogar você pro Júnior. Olha só que coincidência. Aí, nós fomos fazer um jogo lá em Iruraí. Não vou esquecer isso nunca. Eu tava na reserva. Chegou lá, o zagueiro que ia jogar não foi. Faltou. Aí, o seu Rui perguntou. Quem joga na zagueira? Eu jogo. Aí, resumindo, eu fui melhor em campo, destruí com o jogo. Acabei. E tinha um diretor da Americana, não sei quem era, que tava lá. Chegou pro presidente e falou, rapaz, tem um cara no juvenil que joga muito na zaga. Joga muito, joga muito, joga muito. Aí, o presidente, quem é? Rapaz, eu nunca vi esse garoto, não. A primeira vez que eu vi aquele. Aí, o presidente foi lá. Chegou lá no vestiário, no outro dia, perguntou. Quem é? Ele falou, aquele lá, ó. Apontou pra mim. Aí, o seu Rui falou assim, é, esse aí chegou agora. Tem uma semana que ele tá com a gente. Os caras nem sabiam. Não sabiam, né? Aí, beleza. Aí, eu fiquei. Ah, pá, pá. Juvenil, pá, pá. Aí, um belo dia, João Luiz, que era treinador do Júnior, foi lá no Juvenil, pegou uma galera pra treinar no Júnior. Me levou. Aí, eu começando a treinar no Júnior, no Júnior, tal, 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 tal. Aí, eu arrebentando. Eu lembro, aí, Luiz Alberto, Luiz Alberto, que era jogado no Bangu, era treinador do profissional. Ele ficou na beira do campo, lá, sentado, assim. Aí, ele ficou me vendo, jogando lá. Aí, ele foi e falou assim, pra João Luiz, traz aquele zagueiro lá pra mim. Traz aquele lá, aquele lá. Bota aí pra treinar aqui no profissional com a gente. Caramba, quantos anos aí? Eu tava com 17. Caraca, olha só, 17 anos. Aí, ele traz ele, bota ele aqui. Aí, eu fui treinador do profissional. Aí, resumindo, o zagueiro na bolsa se machucou. Contra o Fluminense, eu acho. Contra o Fluminense. Aí, ele... Vai, eu peguei, entrei. Aí, fui lá, fiz o gol de cabeça. Nossa, rapaz. Predestinado. É, aí, a gente ficou. E ficou, e foi fazendo, foi fazendo história. Direto, e foi embora. Aí, depois, o Americano não me vendeu. Segurou um pouco, me emprestou. Depois, eu voltei de novo. Aí, fiz outro campeonato extraordinário, né? Onde eu parei o Edmundo aqui e parei lá em São Januário, no Rio. No Vasco, contra o Vasco. É, aí, quando acabou... E aí, o Vasco ficou de olho em você. É, aí, quando acabou o campeonato, o... Caixa d'água vai, me liga, fala, ó, se apresenta lá no Vasco. Aí, tinha falado na rádio de madrugada, meu tio tinha ouvido e falou, Rapaz, eu acho que o Edmundo é pro Vasco, hein? Você ficou quanto tempo lá no Vasco? Cinco anos. Cinco anos. Aí, cheguei lá no Vasco. Aí, o Edmundo logo me intimou aí. Contra mim, você... Chegou. Agora, eu quero ver aqui do meu lado. Aí, eu falei pra ele, então você vai ver. Aí, com seis meses, campeão brasileiro. Esse campeonato mais difícil do mundo, né? Caralho, já chegou bonito. É, graças a Deus, cara. Daí, dali em diante, aí, já ganhei brasileiro, já ganhei estadual, aí, Rio-São Paulo, e foi, pô, libertador, e... E a seleção, na verdade, eu já tava meio, assim, sabendo que eu ia ser convocado, porque eu e o Mauro, nós tínhamos uma zaga muito forte no Vasco. E... E a gente viu o boato, os caras sempre falando, rapaz, vocês dois estão considerados os dois melhores zagueiros do Brasil. Tá, melhor zaga, menos vazada, tal. E eu fui jogar lá em São Paulo. Eu não lembro, foi contra quem? Contra o... Portuguesa. Português de São Paulo. E o Evando, o Evando, um baixinho, um chaveirinho, que jogava no Flamengo, não sei se vocês lembram. Lembro do Evando. No escurinho. Lembro do Evando. Ele tava jogando contra a gente. Aí, ele chegou perto de mim no jogo e falou assim, Odivan, deixa eu te falar baixinho do teu ouvido. Falei, fala aí, rapaz, já chegou o meu ouvido que você foi convocado pra seleção. Eu falei, é, ele é. Porque a convocação sai daqui de São Paulo. E teve um cara lá de dentro, que é diretor lá e me passou, ó. O nome de Odivan tá na lista. Aí eu falei, ah, beleza. Ele falou, negão, chega lá e rebenta. Eu falei, deixa comigo. Aí, jogamos, passou um tempo, aí eu tô em casa muito bem, aí sai a convocação, aí sai meu nome. Aí meu irmão foi e me desafiou, né? Ele falou, bom, você chegou no Vasco, falou que não ia voltar mais pra Campos. Agora eu quero ver lá. Eu falei, hoje eu vou pegar a posição. Cheguei, né? Peguei. Peguei a posição e fiquei titular na seleção também. E fui campeão também com a seleção. Agora você vê a importância da base, né, Odivan? Vamos voltar a falar da base aqui. A base revela talento, a base é que sustenta a base de um grande elenco, de um grande time. Porque, por exemplo, a gente vai disputar o Campeonato Carioca agora, é lógico que a gente tá contratando grandes jogadores. Mas se a gente tivesse a nossa base pronta agora pra disputar um Campeonato Carioca, é um outro sentimento, né? O cara joga, ele é de casa. É verdade. Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Isso aí. O cara que tá aqui, o jogador, e eu falei isso lá no primeiro dia de retorno do Sub-20. Falei, ó, quero que vocês aproveitem muito bem esse momento, que a gente tá vendo um novo momento no americano. Porque daqui vai sair grandes jogadores que vão representar o americano no Campeonato Carioca agora. Então eu falei pra todos os jogadores, se empenhem, se dediquem, façam o seu melhor. Porque com certeza daqui pro Campeonato Carioca, nós vamos contratar muita gente de fora. Mas nessa competição, nessa temporada de 2024, eu já quero colocar a nossa molecada pra jogar. Então só vai depender deles. Claro, você vê um grande exemplo, o Vasco agora. Jogou, tava jogando o Campeonato aí com Sub-20, pô. É, o Flamengo também botou alguma coisa. Se você for ver isso aí, aquilo ali é visibilidade. Sim. É pra vender jogador. E vende. E vai, já. Vende. Falta o americano. Eu acho que tá faltando é isso. É dar oportunidade às crianças daqui da cidade. Aonde você não vai ter muito gasto com lugares pra eles ficarem, que já são da cidade, né? Sim, sim. Vão motivar mais eles ainda, entendeu? Que a gente tem que mostrar pra ele como exemplo uma situação como eu, o Léo, o próprio Gil. O Gil, o Gil, a verdade. Entendeu? A gente tem que passar isso pra eles. Sim. Porque muitas vezes os pais, quantas vezes os pais param na rua pra ele pedir pra me levar. Pô, Divã, tem como você levar meu filho lá pro Rio, não? Aí veio na minha cabeça, pô, se o americano tivesse uma base boa que te desse a estrutura, o cara já não pensaria assim. Não, meu filho tá aqui, tá estudando. Não deixar ele aqui. Agora tem, ô Divã, chegamos. Agora a gente tá dominando aí. Na época minha do estadual, tinha um jogo profissional, não, tinha um jogo dos juniores primeiro, depois era do profissional. São coisas que tinha que voltar também, que era muito bom, por exemplo. Na época de junho, eu jogava no junho, os caras profissionais estavam assistindo o jogo do junho. Daí ele me falou, moleque, lá é bom, fica de olho e tal. E a minha situação, muitas, foi assim também. Porque eu tava jogando... Sempre as pessoas olhando, né? Olhando. Então, como hoje não tem isso, o que tem que fazer? Pô, campeonato de junho. Daqui a pouco eles vão inventar a estadual de junho aqui em campo. Não, a gente tá com, agora, na verdade, o campeonato carioca sub-15, sub-14 e sub-17 era disputado por um time lá do Rio, americano, mas a base é no Rio. É. São João de Meriti. São João de Meriti. Os caras até desenvolvem um bom trabalho lá, mas eu acho justo. Claro. Então, deixei eles continuar tocando as escolinhas lá, mas a base do americano que vai disputar o campeonato carioca é daqui de campo. Tem que ser daqui. Vai ser daqui de campo. Então, pra essa temporada de 2024 agora, galera, a gente já vai disputar o campeonato carioca com sub-14, sub-17, sub-20 e profissional. Tudo daqui de campo. Entendeu? Então, isso vai fortalecer muito o que você tá falando aí. Que é aquela época dos juniores, né? Disputar as competições estaduais. E nós vamos disputar. Não, isso é muito importante, cara. Como eu te falei, tudo tem que ter uma estrutura, né? É uma boa alimentação. Exato. É uma boa hospedagem pra criança. A criança, tipo assim, vai viajar. Pô, botar num bom hotel. Que aquilo ali você vai ver que a criança vai desenvolver. Isso é um investimento. 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 A gente tem investimento. Aí, muitas pessoas ficam me pedindo pra me levar os filhos pro Rio, levar pra São Paulo. Aí eu falo, cara, mas pra levar pra lá vai ter um custo depois, virtual. Podendo ter aqui a estrutura. O americano é um clube de tradição, 110 anos, que já revelou grandes atletas. Você mesmo. Ó, tem um garoto que tá aqui, que é o filho do Andrade. Acho que tá jogando aqui, tava no Júnior. Já me enganam? É, acho que veio até a gente já pegando ele aqui. Não sei se é Riquelme mesmo, que é zagueiro, acho. Riquelme foi o que falou. Riquelme. É. É da base. Da base. Sim. Inclusive, a gente quase perdeu o Riquelme também, né? É, mas teve um que tava no Bahia. É, eu não sei. Gabriel Ramos? Eu acho que é esse aí. Tava no Bahia. Ele tá num time de fora agora, no leste europeu, se não me engano. Ele passou pela base do Flamengo, sub-15, sub-17. Ele chegou a jogar na época, no profissional, né? Treinar com o profissional. Na época, o guerreiro, o Paolo Guerreiro jogava no Flamengo. Ele ficou lá, depois ele foi pro Bahia. Não, ele foi pro Bahia antes, depois ele foi pro Flamengo. Aí depois ele foi pra esse time lá do leste europeu. E ele saiu do americano. Passou aqui pela... Passou pelo... Não, mas esse que eu tô falando tá aqui no americano. Ah, tá aqui. Tá jogando ainda. Vocês assinaram o contrato com ele, eu acho. Ah, vou procurar saber. Eu acho que é o Riquelme, não é não? É zagueiro. É zagueiro. É Riquelme. É, o escuro. Ele tava... Eu sabia que esse garoto teve no Bahia? Ah, eu não sabia. Ele tava um tempão no Bahia. Ele tava no Bahia. E veio... É filho de um amigão. Mas aí é o que eu tô te falando. Tá vendo? Você... Isso aí tem até que parabenizar vocês. Fiquei sabendo que já fizeram um contrato com ele. Isso aí. É, isso aí tem que dar estrutura pro cara. Vai disputar o Carioca. Esse não perde. Perde. Neguinho vem, leva e já é. E a gente tem que valorizar, né? Isso aí, prata da casa. É. Aqui pra frente vai trazer fios. E outra coisa, vai inspirar outros atletas que vão falar assim, cara, o que aconteceu com o Carioca vai acontecer comigo. É, isso aí. Vamos juntos, vambora. É, isso aí. É porque a gente, tipo assim, nós jogamos num clube grande. Eu acho que é porque a gente tá acostumado com uma estrutura muito grande. Sim. E muitas vezes, eu falo pros caras, cara, são coisas pequenas. Fazem diferentes. Pequenos detalhes, fazem a diferença. É um material... Agora que eu chegava aí, um material novinho, bonitinho. É uma toalha pra ele se enxugar. Ele chegava tendo a ver aquela mesa de café com tudo. Aquilo ali, nada, nada, mas dá uma estabilidade pro garoto. Dá, dá. Olha, esses dias mesmo, essa semana, uma mãe, um pai, né? No grupo, eu estou no grupo dos pais, né? Da nossa base. E aí ele falou que o goleiro tinha perdido... Ele tinha, ele tem 15 anos, tinha perdido a avó que criava ele, perdeu o tio nos braços e tava um pouco de depressão, né? Tava naquele momento triste, né? Certo, cara. E aí eu, inclusive, pedi pro Gil gravar um vídeo pra ele. O Gil gravou, mandei pra ele e ele falou, tia, mandou pra mim, tia, muito feliz, obrigado. Obrigado por ter lembrado do meu aniversário, obrigado por ter se preocupado comigo, porque eu passei por um momento muito difícil. E isso tá me dando força pra eu voltar. Então isso é importante, né? Ver jogadores que saíram daqui, tá? E mandando mensagem, mandando frases positivas, né? Incentivo. Incentivo, né? Isso aí. Ah, vamos trazer, por exemplo, a gente não... A maioria dos clubes grandes tem psicólogos, sabia? É o que a gente já... Tem que ser bom de cabeça, entendeu? Tem que ser só bom de bola. Isso aí. Trabalhar a cabeça. Esse é um debate que, um tempo atrás, os clubes não tinham psicólogos. Inclusive, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro não tinham psicólogos. Hoje em dia, é obrigado ter psicólogo nos clubes. É essencial. É porque na minha época tinha uma lá, mas você vai conversar com Edmundo, vai falar o quê com ele? Psicólogos... O Edmundo. Psicólogos pra você, hein? Falava lá que você trouxe pra lá, você me chamou louco, perna. Mas enfim, mas era bom. Mas é, tem que ser. Às vezes, entre os jogadores lá que tinham problemas, passava por ele. Conversava, ele tava sempre ali procurando saber como é que tava o dia a dia, ligava pra família, e aí, como é que vai, como é que tá, não, tá tudo bem, como é que ele tá, tá legal, pô, ele é outra pessoa, tá... E a pessoa só... E a criança só vai crescendo. Isso é muito importante. São coisas fora do campo. Extracampo que faz diferença. Que faz diferença. E ninguém sabe, exato. Entendeu? Não sabe, porque muitas vezes, pô, pega o garoto, joga num estádio cheio. Sim. Oitenta, cem mil pessoas. Rola a placa. E leva, né, e muitos ali, né, levam aquela... Não é aquele peso, mas assim, aquela responsabilidade, né? Eu tenho que virar um grande jogador porque eu tenho que ajudar meus pais. Então, assim, muitos aí, né, pensam assim. Lógico, o amor ao futebol e tal. Mas isso, durante algum tempo, né, acaba pesando um pouco. E aí, essa parte do psicólogo entrando é fundamental. Ó, tem um dirigente, o Oriuco Miranda. Uma vez, eu assim, lá em São Januário, eu cheguei mais cedo pro treino. Aí, fiquei sentado lá, observando assim, olhando lá, aquela opção de criança entrando, saindo, tipo assim, umas 300, 400 crianças. Ele tava, saía, aquele alvoroço todo, eu tô olhando. Aí, eu peguei, fui andando, assim, tô andando, fui andando lá dentro do estádio, lá rodei tudo. Aí, me deparei com uma escola lá dentro do Vasco. Lá dentro do Vasco tem uma escola, sabia disso? Tem um colégio lá dentro da escola. Tem uma escola no Vasco. Faz toda a diferença dentro do estádio. Aí, eu conversando com um senhor lá, o senhor falou assim, o senhor na limpeza, eu falei assim, rapaz, é uma escola. Ele falou, é, ódio. Todo jogador estuda, estudar ali. Aí, eu pensando, falei, cara, o cara é muito esperto. Aí, eu falei com ele, rapaz, mas quem fez isso? Aí, foi o Oriuco. Tem uma igreja lá dentro. Eu falei, ó, é legal, cara. Aí, ele falou, rapaz, o doutor, ele chama o doutor, o doutor, o doutor, as pessoas falam que ele é maluco, ele não é não, né? Ele é muito esperto. Ele não bota a criança pra cá, pra dentro, pra ser só jogador de futebol, não. Vale a criança, né, formar. Ele forma um cidadão aqui dentro, cara. Eu falei, é mesmo. Aí, ele falou assim, vê no Brasil, no Brasil, vou falar pra vocês, vê qual é um clube que tem uma escola dentro. Ah, eu não conheço. Não tem, só o Vasco que tem uma escola no estádio. Eu falei, caramba. Aí, ele falou, é, e tem outra. Eles acordam, vai pro café da manhã, lá no restaurante, eles tomam o café da manhã, vai na escola, sai da escola, almoça, vai pra concentração ali, dorme, treina à tarde, tem uma turma que estuda à noite, a turma da manhã. Tudo organizadinho, né? Tudo organizadinho. Entendeu? Aí, você vê, às vezes, o cara fala, ah, não, e lá? Irmão, lá é desse jeito. Diferente o negócio. É desse jeito. E clube no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil, só o Vasco tem. Falando em clube de ontem, a gente tava trocando uma ideia antes aqui na resenha, vamos falar de coisas bacanas que passaram por tudo também, além disso. Me conta essa resenha do Madureira, cara. Essa tua história, essa passagem no Madureira, essa estrutura que você teve lá, que você falou que realmente foi diferente, que foi interessante esse momento. Fala do Malote. Fala do Malote. Fala do Malote. Não é muito bom falar do Malote, não é? Na verdade, esse jogo foi contra o americano, né, cara? Aquela final que teve, acho que foi da Copa Rio, acho que Tassar Rio, acho que foi Tassar Rio. Mas você revolucionou lá. Quando você chegou lá, você falou que teve uma estrutura mudada por conta da sua chegada, que beneficiou todo mundo, né? Isso é interessante. É, cara, foi porque, o que que acontece? O presidente lá, ele é um cara que ele gosta muito de ouvir. Entendeu? Ele é malandro. Ele fica... Não, vamos ver. Os caras são vergonha de time grande. Aí chegou eu, Dijair e Marquinho. Né? Porra, só os caras que jogaram alto nível. Aí eu comecei a passar pra ele. Bom, deixaram ele não tá legal, não. Isso não tá legal, é? É, aí ele falou, porra, a gente vai mudar. Ele foi lá, mandou mudar tudo. Porra, material. Não, não, já vou arrumar um patrocinador pra dar outro material. Não, material de treino, água, tem que estar guetoreio. Eu mudei o esquema todinho. Estrutura, né? E hoje o Madureira tá assim, até hoje, sabia? Até hoje. Até hoje. Até hoje o Madureira tá assim. Você vai lá, tudo certinho. Porque virou o padrão, né? É. Na verdade é o certo, né? É. E tem outra coisa mais importante disso tudo. Não atrasa salário. Aí, já tá feito. Aí, já tá feito. Nunca vi na minha vida. Três anos lá. Salário vence amanhã, sábado, sexta-feira tá na conta. Isso é bom, né? É. Nunca vi disso. Por isso que todo mundo que a gente tá no Madureira. Madureira tá na Série A, né? Série A. Não cai, não. Isso é importante aqui, Edivan. Só pra você saber, a gente tá sem saber do Madureira, já tá seguindo esse padrão. Quando terminar aqui o podcast, eu vou te levar pra você conhecer o CT. Primeira coisa que a gente fez é reestruturar todo esse treinamento. Porque o que você falou faz sentido. O jogador que tá acostumado a jogar fora, que fica muito tempo ausente da família, ele quer chegar no clube e ter uma qualidade de vida, né? Quer chegar e ter um bom quarto, uma boa TV, uma boa sala de jogos, uma boa cozinha. E a gente sabe que o fora do campo, o antes campo, é muito importante pro jogador tá bem. Igual a gente acabou de falar aqui agora da cabeça. Se o cara não tiver com a cabeça boa, dificilmente ele vai produzir os 100% que a gente precisa dele. Então ele tem que tá numa estrutura que ele tá bem. Que o elenco é família, que é amigo. Que é divertido, igual a gente falou agora. Hoje os atletas chegam de fonezinho de ouvido, tudo com bonézinho, ninguém olha pra ninguém. Não tem aquela sintonia. Cada um no seu mundo de Nárnia. Nada contra isso, mas falta o entrosamento do futebol antigo, da antiga geração. Dos boleiros da antiga. Até porque o futebol, do meu ponto de vista, que jogou muito tempo fora, eu acho que o futebol evoluiu. Claro. E evoluiu muito. Principalmente na parte física, tática. Você vê antigamente a seleção brasileira, a nossa seleção, botava todo mundo na roda. Não acontece mais isso. Você vê que tá todo mundo muito rápido. Digamos que 40, 50, 60% é bola no pé. O restante é treino táctico, é habilidade, é pancada, é força, é velocidade. Então isso tem mudado. E a gente tem aprendido isso com o esporte. A gente tem acompanhado isso muito pra poder fazer um bom trabalho. E pegar as referências internacionais e nacionais. O que é bom do Brasil, o que é bom fora do Brasil. E o mais importante é que você foi muito feliz que você colocou. É cabeça. O jogador tem que ter cabeça boa. Então a gente que tá numa nova era no americano, a gente tá prezando muito pela base. Vamos fortalecer muito a nossa base. Porque é o futuro do americano, é um trabalho de médio pra longo prazo. Mas pra curto prazo, é uma estrutura realmente de um time de primeiro mundo, com sem treinamento adequado, com uma boa alimentação, nutricionista, fisiologista, psicólogo, a parte tática, física, um elenco bom, um coeso, pra gente chegar forte no campeonato do Carioca aí, Ivan. Não, com certeza. Isso faz muita diferença, cara. Entendeu? É, como eu te falei, as pessoas que não entendem muito a respeito de futebol, eles acham que o futebol é chegar ali e botar a criança e acabou. E não é dessa forma. Entendeu? A pessoa tem que se sentir bem, né? Sim. Chegar num trubo e falar, pô, aqui eu tô em casa. E quando eu cheguei no Madureira, aconteceu isso. Eu fiquei três anos jogando no Madureira. Jogou muito tempo. Três anos. Você ficava num clube pequeno, três anos, né? Por qualquer um. Verdade. Como eu falei, ele entrou no ritmo, foi e deu certo. Tanto que até hoje, você vai lá visitar o Madureira, tá a mesma coisa. Não, de uma grande estrutura, né? Claro, claro. E é aquele negócio que eu falei, cara. É bom pra criança, pra família da criança saber que o filho dele tá bem, né? Porque muitas vezes, ô presidente, tem jogadores que não tem uma estrutura em casa pra ter uma boa alimentação, né? Aí, pô, chega aqui no clube, tem um café da manhã pra o garoto treinar. Tem uma fruta, né? Entendeu? Uma fruta. Já vai dar uma diferença. Porque o pai dá pra pô, meu filho tá sendo bem tratado. É. Verdade. Entendeu? E aquele negócio. Viu que o jogador é diferenciado, a gente tem que fazer sempre esse olhar. Dar o apoio pra ele. É o que o escume grande faz. Quando eles veem que o cara parece aquele, tanto que nós tava falando daquele garoto aqui, daquele novinho, né? O Vasco tá postando direto no seu nome dele. Pô, garotinho bom, né? Bom, bom. E dá. Moleque bom. Aí o Vasco já fez um contratinho com ele. A Nike já tá patrocinando ele. Entendeu? A Adidas já tá rodando também, querendo entrar. E assim vai. Pois é. Entendeu? Mas por quê? A malandragem toda é essa. Eles, não, não. Para aí. Vou pegar esse garoto, vou abraçar ele, vou dar tudo que ele tá precisando. Vamos estruturar ele. Aquele garoto ali, ele com 17, 16 anos, ele vai estar em profissional. Você vai ver. Como que você vê as bases do Brasil, assim, hoje em dia? Paz, melhorou muito. Melhorou muito de clubes grandes. Porque depois que houve aquele problema lá com o Flamengo lá de... Já que foi uma pouca vergonha, né? Vamos falar a verdade, né? Por causa daquilo ali, prejudicou muito os clubes. Por exemplo, o Vasco tinha uma concentração lá dos jogadores, da base, que muitas vezes nós profissionais ficávamos. Acabava o treino à tarde, o alojamento, a gente ficava lá. Já ficava lá, descansando. É, e ó, eles estão de férias, vão ficar aqui, com ar-condicionado, com tudo. Entendeu? E não era esse negócio de contêiner. Aham. Aí agora ficaram mais rigorosos, né? Na localização. Na localização. E se for botar direitinho, pô... Fazer aquilo ali é uma pouca vergonha, né? Clube como o Flamengo, botar em contêiner. Uma vergonha. Aí, resumindo. Hoje mudou muito. Tá uma pressão muito grande. Por isso que muitos clubes hoje, o que eles fazem? Ele bota o garoto lá pra fazer o teste, mas não bota na concentração. Não. Ou ele faz um contrato com a criança, dá, tipo, sei lá, dez mil, doze mil, sei lá. Pra quê? Dá essa estrutura pra criança. Até mesmo, sabia? Até mesmo. Vai levar o marido a um apartamento, uma carteira, ele chega... Leva-se família, né? Porque... É isso aí. Leva a família e fica ali. Aí o garoto... Ó, esse centravante do Vasco aí mesmo. Esse molecão grandão aí, esqueci o nome dele. É o filho do Valkymar. Esse moleque tem de pequenininho, eu acho. Tá ligando profissional. Grandão, esqueci o nome dele. O Barcelona, o que é que eu não vou pra ele? Aí a Nike já fez contrato com ele. E ele já vem na base há muitos anos. E ele com seus 15 anos, o Vasco já pagava a ele, se eu não me engano, oito mil reais por mês. Olha só. Desde o profissional, de que ano, né? Aí ele foi artilheiro na seleção. Ele foi pra seleção artilheiro. Voltou. Aí, na base do Vasco, artilheiro. Aí, foi pro profissional, começou a fazer gol e tá aí, ó. E ele não fica no Vasco, não. O Vasco tem contrato maior agora com ele. Ele tá quantos anos, ou? Rapaz, eu acho que esse moleque, se eu não me engano, acho que ele vai fazer 20. Se eu não me engano. Eu não sei assim da ideia, mas ele é grandão. Ele está jogando aí um canhoto. Fez até um gol agora. Foi um desse jogo que o Vasco, lá em São Januário. Ele girou assim, o pai, ele tocou a bola pra ele, girou e fez o gol. Aquele moleque, ele... Vai embora, né? Vai embora. Edivan, quem você lembra, assim, que você jogou aqui no americano? Cara, que dupla boa, que me banca, que galera boa. Quem você lembra, assim, de... Não, na minha época, assim, uma galera boa era o Pelinca, né? Pelinca, que jogou aqui muitos anos. O Léo. O Léo jogou no Santos, lateral esquerdo. O Léo Bastos. É, baixinho, rápido. Eu lembrava de muitas coisas ali que eram muito engraçadas, que o Léo, ele jogava pelo lado esquerdo. Ele jogava lateral esquerdo. É, esquerdo. Não, ponto esquerdo. Ponto esquerdo. Ponto esquerdo. E o Léo era muito rápido. E o Léo corria... O que é pra caramba? E o pai dele, lá de fora, corria juntinho com ele. E chamando o Léo. E gritando, faz isso, Léo, faz aquilo, faz aquilo. Léo ficava doido. Muitas vezes o Léo parava, falava assim, pô, vai lá que você enjoado, porra. Deixa jogar, pô. Deixa jogar. Faz isso, meu filho. Pega a bola. E o Léo também foi pra seleção, foi bem-fica, né? Aí o Léo... São coisas que a gente não esquece. E por outro lado, o lateral direito nosso, é o Neném. É o Neném. Entendeu? Tem uma galera boa. Tinha a Pachola também. Pachola, grande Pacholinha. Uma galera boa, rapaz. Pachola também baixinho, corria. Então são coisas que a gente não esquece, né, cara? E sua primeira posição foi zagueiro? Não, não. Era cabeça de área. Você não contou a história ainda, né? Do zagueiro, zagueiro. Por quê zagueiro, zagueiro? É verdade. A verdade do zagueiro foi porque, quando eu fui convocado pra seleção, eu vou ver que sempre tem umas críticas aí, não tem jeito. Ah, em tudo, hein? Dos rivais, é. Tipo assim, pô, tinha que levar daqui, não sei o quê. E o Luxemburgo, aí pediram explicação a ele. Por quê que estavam levando? Ah, pra quê que estão levando de van e tal. Aí ele, malandro, ele foi bem curto e grosso. Ele falou, irmão, olha só. Qual é a melhor zaga que nós temos no Brasil aqui? Aí o cara, ah, eu não sei. Tá. Qual o time que tá sendo campeão de tudo? Aí o cara, pô, é o Vasco, né? Então tá bom. Eu tô levando quatro do Vasco, tô levando um zagueiro, que é o Odivan. Aí o cara, pô, mas por quê o Odivan? Aí ele falou, Odivan, porque é um cara que joga sério, que não gosta de brincadeira. E joga pesado. Joga duro. Eu não gosto de zagueiro que fica dribrando dentro da área. Aí ele falou, por isso que é porque ele, pra mim, ele é um zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro, não. Zagueiro, zagueiro. Caiu, não, ele tira. Ele não deixa. Rondou a área dele, ele tira, não quero saber. Aí pegou, entendeu? Exerce a função com excelência. Até hoje é. Aí ele pensou o seguinte, pô, ele vai chegar na seleção e vai mudar. Aí o Ronaldo, o Fernando, meu lá, falei, vou mudar a porra, não. Vou chegar o pau desses gringos aí. Aí, para lá, é isso mesmo, né? Mas desse jeito. Você vem pra cá, chega o pau, né, Irmão? Os caras chegam o pau na gente, né? É, tem que chegar. Zagueiro, zagueiro, entendeu? Futebol duro, né? Pesado, pô. Corretivo. É, porque hoje a gente vê, não é, falando mal dos zagueiros, né? Mas, pô, você vê um zagueiro que é sair dribrando dentro da área, e o nego rouba saco. Cruzar a bola no meio da área. Quantos gols são tomados por conta do erro da zaga? Tá aí. Teve um jogo mesmo, Flamengo e Vasco, o zagueiro do Vasco foi sair tocando, tocou no pé do Pedro, o Pedro só roubou e tudo. Aí eu falei, aí é a Moura Galvão, tá vendo? Se é um negão, o negão já... Fica lá na frente. Aí pega essa bola lá. Sem brincadeira. É, mas... Já isola. Cara, tá... E naquela época era diferente, porque a maioria dos times era muito bom. Era muito bom, cara. Porra, a gente saía daqui e ia jogar contra o Palmeiras. Aí chegava lá o ataque do Palmeiras. De um lado, Euler. Outro, Alex. Aí na área, o Euseias. Só pedreira. Aí, pá, beleza. Aí se você voltava, vinha lá pro sul, ia pegar o Grêmio. É o Grêmio. Ronaldinho. Ronaldinho. Aí o ataque, Guilherme. Eu esqueci o outro lá pelo lado esquerdo. Bom também pra caramba. Aí, beleza. Vamos agora lá pra Santa Catarina. Aí chegava lá, ia pegar aquele time de lá. Só o ataque bom. Só o boledo, né? Só o boledo. Aí voltava. Ah, vamos lá pra... Pra Minas. Pegar o Cruzeiro lá dentro. Só a pedreira. Não tinha... Não tinha... Zagueiro sofria, né, Edivan? Ou é de verdade ou é de verdade. Aí saia de lá, pô, vinha pra São Paulo. Pegar o Corinthians. Edilson, Marcelinho, Rincon, Vampeta. Eu fico imaginando você com o Euler, filho do vento. O Vigão Fuguete. Como é que pega? Não, mas até que naquela época eu tava com 23 anos também. Então... Eu via bem. Voava. Voava. Isso aí, cara. Antes deu mais trabalho. Rapaz, cara, o jogador que me deu mais trabalho foi o Christian, cara. Do Internacional. Eu sou do Internacional. Porque o Christian, ele é mais alto do que eu. Só que ele é mais alto do que eu. E ele é rápido. Porque a gente vê o cara grande, mas não é rápido. Lento, né? Pô, ele é muito rápido, galera. Ele é muito rápido. E quando eu marcava ele, porra, ele vira lá pra cá, pra cá. Você pensava que ele ia pra cá, ele ia pra cá. Eu falei, bicho desgraçado, rapaz. Mas aí... Mas eu tava um jeitinho. Dava 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 uma chegadinha nele. E o outro... Eu de um ano. O grafite também. O grafite. O grafite. Porra, marcar o grafite. Puta, ia jogar contra o São Paulo. Ai, puta. Dava trabalho. Enjoada, cara. Era muito difícil. Qual era o time que você mais gostava de jogar contra? Falar nenhum. Sempre gostei. De qualidade, né? Sempre gostei. Pau com o meio. Romário gritava. Porra, teve um jogo que puta que faz. Tu jogou contra o Romário, né? Eu me joguei várias vezes. Cara, porrada com o meio. E já jogou com o Romário? Já. Depois ele foi pro Vasco. Com o Romário, né? Ele foi pro Vasco. Mas a porrada estancava. Mas era maracanã na época, né? Putava cem mil. E tinha aquela brincadeira que o Romário falava lá no vídeo. Porra, vou meter um gol lá. E ele era marrento mesmo? Eu sei, sempre foi. A gente falava assim, é negão, mete a porrada dele. Por quê? Porra, teve um jogo ali. O nego até gravou. Esse dia tava passando na internet. Tava até vendo. Porra, a porrada estancava. O nego dava sopa na cara de Edmundo. E muitos pessoas... Edmundo era Edmundo. Aquilo que era um clássico raiz mesmo. Não, 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 não. Não, não, não. Não diferenciado mesmo. Pô, e era gostoso. Tipo assim, era Vasco e Flamengo. Porra, a gente ia treinar na segunda-feira. Jogaram no domingo. Aí o treino do Vasco lotado. Porra, a Força Jovem ia pra lá e invadia. Porra, a semana toda lotada. O clássico. Porra, aí... Tipo assim, quando a gente tava... A gente era hospedado em Copacabana. Aí pra ir pro Maracanã. Porra, a torcida acompanhava. Acompanhava. Aí quando chegava no Maracanã, batia de frente com a torcida do Flamengo. A porrada estancava. E bate uma saudade, né? Aquela textosia de entrar no Maracanã com... Maracanã cheio clássico. Tem o dia que o ônibus do Vasco entrou, rapaz. Entrou na rua, caiu num... Olha o sopão. Estava no sopão. Desceu o... Estou sendo... A segurança do Vasco. Desceu do carro dando tiro. Senão não é tirar, não. Os caras estavam lançando o ônibus pra viagem. A rivalidade é muito bruta, né? Flamengo e o Vasco, né? A perda quebrou o ônibus todo. A gente é caixadinha em chão. E deve ser uma delícia ganhar do Flamengo. Bom demais. Bom demais, bom demais. Mas é rivalidade, né? É isso. Futebol é pra isso. É, mas era gostoso. De campo, né? E ali em campos? Jogou contra o Goitacai? Não. Cheguei a jogar contra o Goitacai. Teve esse prazer? Não, joguei mais assim... Juvenil. Mas profissionalmente não. Cheguei a jogar não. Que é a grande rivalidade do Inter. É. E o que você acha aí desse nosso... Do retorno do americano, né? Voltar a... A elite do futebol, né? A energia aí. O que você acha em relação aos outros clubes da cidade? Porque na verdade a gente fica triste, né? Porque por uma cidade como o Campos, né? Uma cidade que tem vários jogadores bons. Tem vários jogadores de nomes aqui, né? Sim. E não tem um time na primeira divisão. É claro que a gente fica pensando o seguinte. A gente quer o bem da nossa cidade. Claro. Porque, pô, eu hoje... Toda parte assim do mundo que eu rodava, né? Ligo e falam, pô, o Divan... Ih, o Divan é do americano. O americano é lá de Campos. Aham. É, americano de Campos. É referência. É referência, pô. E hoje nós não temos. Hoje vocês estão fazendo um trabalho bom. Pô, legal. Tá no comecinho ainda. Tem muita coisa pela frente. Mas se Deus quiser vai chegar lá. Vamos subir, vamos subir. No topo lá, porque... Nós estamos precisando disso aqui em Campos. Às vezes eu quero levar meu filho pra ver um jogo. Tipo assim, pô, vou ver um jogo americano e... E olaria, né? Pô, não tem um lugar pra gente ver. A gente jogar em casa, né? Com a torcida. É. Em pastra. Isso aí. Futebol é arte, né? A gente tá precisando disso aqui em Campos. Precisando, porque... Resgatar aquele antigo futebol. A cidade respira futebol, né? É, pô, porque quando eu fui... Quando eu fui, a primeira vez que eu fui e entrei no americano, eu tava, acho que tava com meus oito anos, mais ou menos. Oito, nove anos. Fui com meu pai. Aí fui ver americano e flamengo, né? Até o Bebeto tava novinho. E, pô, aquilo eu fiquei... Bismado, porque eu vi tudo lotado, né? Aquela energia. Aquela energia, aquele ovo ouço, eu olhando aquilo ali e pensando, pô, tem que para, que maneiro, muito show isso aqui. Entendeu? E aí, hoje eu pego o meu filho... E aí? Eu tenho um filho de seis anos, eu pego ele, vou levar ele pra... E outra coisa, tem que ter identidade com a sua cidade, né? É, isso aí. Futebol da sua cidade, de onde você sair, poder estar com o seu filho no clube que te projetou pro futebol mundial, né? É, e a gente precisa disso, cara. E a gente vê que o trabalho que vocês estão fazendo, eu venho acompanhando, assim, por fora, né? Tá ficando muito legal, entendeu? Vocês estão montando uma estrutura, né? Tá indo no caminho certo, entendeu? É bom ter bons profissionais pra trabalhar, uma pessoa que conheça. Porque não adianta botar aventureiro, que tem muitos aventureiros, né? É o cara que nunca jogou bola. Porque o cara, pra tá ali, o cara tem que conhecer. É isso aí, eu concordo com você, Edvão. Tem que conhecer. Por exemplo, nós temos uma base. Bota um treino, de preferência, um cara que já foi jogador de futebol. Felipe Luiz tá aí, né? De prova. Sub-17. Sub-17. A base toda tem que ter pessoas que já jogaram. Passaram, é. Porque ele vai passar pra criança. Tudo que ele passou, até os medos, né? O que que pensa. E a parte técnica também, né? E ele vai ser uma referência, porque quando a criança chegar, chegar com o pai, ele vai, vamos lá, vai chegar aqui, vai encontrar o Gil. O cara, pai, Gil passou na mente, que eu nem, rapaz, meu filho vai ser treinado por Gil. Esse cara jogou bola. Primeiro que ele vai falar com o filho, filho. E cara, esse garoto, esse cara jogou bola. Ele sabe o que vai te falar. É isso aí. Ele sabe o que tá falando. Olha lá. Aí, mas jogou mesmo, pai? Jogou, rapaz. Eu lembro dele, rapaz. Você chega com o filho, chega lá, tu vê um cara que nunca jogou bola. Tu já vai olhar assim pro cara. Pô, complicado, né? Sinal que não sabe. É isso aí, pô. Não é a área dele. Então, a gente tem que ter pessoas assim. Aqui em campo, tem várias pessoas que possam espalhar na base aqui. Ei, jogador. Puxa. Ó, nós temos um cara aqui em campo, que é uma referência pra gente aqui. O Elson, Nunu. Nunu, é verdade. Nunu. Pô, cara, Nunu. Nunu parou, acho que ia ter no americano, não foi? Parou. Chegou a jogar aqui. Jogou aqui, né? Jogou no americano. O Fenerbahce da Torquia. O Fenerbahce da Torquia. É o cara que é uma referência. Muitas vezes eu tô lá no Rio, uma vez mesmo eu tava, fui fazer um jogo com o Zico. Aí o Zico comentou. Aí falou, rapaz, Ivan, o Elson, o Elson. Eu falei, o Elson? Não. Que a gente conhece ele. Não, não, né? Não, o Elson. Foi meu lateral esquerdo lá no Fenerbahce. Eu falei, ah, Nunu, pô. Rapaz, ele é da sua cidade. Eu falei, é, rapaz, bom jogador pra caramba. Aí eu falei, é, Galinha, é mesmo, bom jogador. Mas é uma referência. Aí muita gente aqui não dá. Não dá valor, Nunu. Não dá valor. E por onde ele anda? Cadê você, Nunu? O que você tá fazendo? Tá em campo. Você tá mexendo com futebol? O que ele tá fazendo? Ele virou cantor de pagode. Não virou cantor? Nossa, Nunu, estou te convidando. No próximo resenha, que é você que vai jogar. Cara, esses dias ele estava tocando. Eu já entrevistei ele uma vez aí. Ele me reconheceu, eu reconheci. Falei, cara, ele virou cantor. Agora tá numa banda. Mas é um cara bom pra estar nesse projeto. É, sim. Já vamos, ó. Vamos marcar aí. Nunu, ó, seu padrinho de vanta. É. A gente vai te buscar, hein? Eu vou te falar mais. A gente podia montar aí um time do americano master, hein? Master, é. É, pode. Muita bola nesse caminho. Tem mesmo. Tem sim. Coitado do centro de nós. Mas de qualquer forma, isso eu tô te falando, cara. Porque eu creio que o Pedrinho vai fazer isso no Vasco. É. Legal, cara. Eu acho que o Pedrinho vai fazer isso. É, o Pedrinho tá lá na conferência. 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 Por quê? É, muitas vezes foi o que o cara falou, rapaz. Eu chego lá, o cara chega lá no Vasco. Aí vai apresentar o filho dele. Aí, rapaz, quem é o treinador? É, o Manoel Alvão. O cara vai chegar e vai... Porra. Caramba. Puta que pariu. Aí é porrada, hein? Não é? É lógico. Ele vai falar assim, caramba, rapaz. Já. A régua tá lá em cima. É isso aí. A régua tá lá em cima. E é o que falta aqui em campo. É porque as pessoas daqui nunca pensaram nisso. Eu falei, porra, e aqui tem várias referências. Muita gente. E você? Não, eu... Bora. Roda o mundo. Roda o mundo. Esse projeto com a gente. Vem que tem espaço aí. Vem, Zagueirão. Vem, Zagueirão. Você quer ver um exemplo? Até o próprio cara que vem jogar aqui no profissional. Ele chega aqui, ele dá de cara com o Nunu. Vem, Zagueirão. Ô, Divã. Ô, Divã. Divã. Os caras desse, o cara já vai falar assim, porra, os caras. Pera aí. Tem história. Eu não vou chegar aqui e vou fazer graça. O cara vai falar, ô, não é errado. Eu tenho que baixar a cabeça. Você começou agora, esse angô eu já comi há muito tempo, Rafael. Toma aí. Pô, olha dessa. É, cara. E hoje a gente precisa disso. Porque tem que ter esse incentivo. Né? É a mesma coisa, eu vou levar meu filho lá pra treinar no Vasco, chega lá, aí chega um cara lá que eu nunca vi. Eu já vou falar com ele, irmão, se formar coisa errada aí, eu vou mandar você tomar naquele lugar. Não tem nada ainda, hein? O pai conhece, pô. Eu já tô treinando desde biquíni. O pai conhece, o pai tá estourado. Estourado, já fui estima grossa, agora sou sereno. Não tem jeito não, cara. Fala com essa galera da antiga. Aí eu tive em São Paulo umas reuniões agora, esse quarta e quinta. Quase que eu encontrei com o Célio Silva lá. Célio Silva. Comigo a gente bateu um papo, só desencontramos no horário. Mas já marcamos, ele tá vindo de férias pro Rio. Tinha que marcar uma resenha com o Célio Silva. Alô, Célio Silva. Um abraço, meu irmão. Vamos falar contigo, hein? Esse homem chutou, ainda era um cavalo. Porra. Quando a gente olhava, quando era falta lá pro Corinthians, porque eu ficava na barreira, eu falava, porra. Lá, vem porrada. Puta, a bola passava. Nem via. Olha que legal, o que você falou faz fundamento. Célio Silva tá trabalhando na Escolhinha do Corinthians. Tá com um trabalho bacana lá na Escolhinha do Corinthians. Tá vendo como é que é? Tem que ter, tem que ter, tem que ter, porque é uma referência, pô. E outra, e traz o ídolo pro clube, cara. Traz os ídolo. É o que eu falo lá no Vasco, eu falei. Porra, vocês têm que fazer isso. O Flamengo faz isso direto, os rivais fazem. Traz o ídolo, traz pra cá. E resgata, né, a parte da torcida também. É isso aí, pô. Torcida. Porque o Leve, esse ano, quando veio como presidente do Vasco, o Leve tava com um projeto, porra, sinistro. Ele me mostrou, eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou querer todos os ex-jogadores do Vasco trabalhando dentro do clube. Aí eu falei, pô, mas como, irmão? Todos eles. O que é que eu vou fazer? Vou montar um uniforme novo do Vasco. Eu vou pegar os ex-jogadores e vou fazer vídeo com eles. Fazer com os jogadores novos e com os ex-jogadores. Por exemplo, a turma da Libertadores. Aí eu falei, o que que tu ia fazer aí? Ele falou, eu ia fazer um jogo. Jogo assim, o Vasco vai jogar, o profissional vai jogar. Pra eliminar, ia botar os ex-jogadores, campeão da Libertadores. Ia botar a camisa do Vasco, né, com a taça da Libertadores, com o nome do jogador nas costas. Edição é limitada. Você sabe o que aconteceu? Ele falou, eu ia vender dois milhões de camisas rápido. Rápido, porque os torcedores iam ficar doidos, iam querer. Eu ia querer ter essa camisa, pô. Entendeu? Ele falou, eu ia botar na loja pra vender. Irmão, eu ia pôcar. Verdade. Olha a cabeça do cara. Verdade. Exclusive, jogadores todos lá. O Divanga Camilo tá o meu nome. Mauro Galvão. Aí, ele ia botar um jogo, né, antes do jogo oficial, ele ia botar a gente. Falei, calma, morri. Ia entupir. Entupir. Caldeirão. Ia ser mais do que um caldeirão, porque a galera toda ia pra lá. Olha o pensamento dele. Antes dele brigar pra ser presidente. Aí, ele perdeu. Mas eu não sei se ele vai passar isso pra Pedrinho. Ele diz, faz isso. Faz isso. Que, pô, todo mundo quer ver os ídolos. Sim. E nós somos que demos o título importante pro Vasco, que é a Libertadores. Mas imagina a quantidade de camisos que vem. Que vai ver a série limitada. Inclusive, falando em série limitada, esse ano o Americano Futebol Clube completa em junho 110 anos e nós vamos ter produtos ilimitados do Americano Futebol Clube com comemoração dos 110 anos. Fica ligado nas redes sociais aí, hein, galera? É, mas aí, pô, convido os ex-jogadores. É, lógico, lógico. Por isso que eu tô falando pra você. Eu vou fazer aí. Inclusive, eu vou logo te intimar. Eu vi uma camisa americana aí, muito bonita. Preta e branca assim, ó. Nova aí. Eu queria uma camisa daquela. Aí, Arthur. Já vou marcar a sua volta aqui e vou te dar autografado. Pode botar meu nome assim, menino. Bota aqui. Qual o número que você jogava aqui no Americano? Três. No três? Três, é. E no Vasco? Três também, três. É, fala. Três, três era. Alô, produção. Vamos fazer a camisa número três, especial pôr de vó. É, pô, camisa bonita. Porque o Vasco vai mandar agora pra mim essa preta. Aham. O cara já me ligou e falou, vai mandar pra todos os ex-jogadores a camisa preta do Vasco. Nossa, você deu até uma ideia boa aqui agora, né? Realmente empreendedora. Camisas com o nome dos ídolos. Série limitada pra ser vendida em comemoração a 110 anos. Parte do Royalty vai pro jogador e parte do Royalty vai pro clube. Vamos conversar. E aí, ó, dois, três. Não, não, mas aí, mas tem que ser. Vamos conversar, é. Que negócio, por exemplo. Tipo assim, pô, Nunu, é, a galera que já jogou bola, o próprio Jacaré. E os colecionadores. Hoje tá vindo um cara que é um grande amigo, virou um grande amigo, que é o Wagner. O cara tem 246 camisas do Americano. Wagner, Wagner. Wagner, Wagner. Lembro. Lembro. Que inclusive emprestou três camisas que o Americano usou em 76, 84 e outra data, não lembro. Que já era patrocinada pela Adidas. É. Olha só que sucesso. Aham. Eu peguei naquela sucesso. O Wagner, ele é colecionador. E eu tenho um amigo meu, que é amigo dele também pra caramba, o Rogerinho. Que ele tem uns... Quarenta e poucos mil reais de camisas do Vasco. Não, só minha. Olha que maneiro. Só minha. Quarenta e poucos mil. É muito maneiro. Ele compra. Onde tem a camisa minha que é original, ele compra. Ele compra. E aqui em Campos, Odivan, tem uma... A torcida é muito apaixonada. A gente... Resgatar essa galera e trazer pra uma nova... Pro novo momento de torcedor, a gente vai resgatar muita coisa boa. E isso é realmente... Quem não queria... Eu gosto de futebol. Gosto de luta. Gosto de alguns esportes. Quem é que não quer ter a camisa do seu ídolo, do seu jogador e colecionar? Poder ser um colecionador? Pô, isso é... E eu tenho uma camisa do Vasco lá. Eu não, meu irmão, que eu dei pra ele. Aquela do SBT. Pô, aquela é lenda. SBT. Aquela é lenda. E, porra, ano passado ofereceram 25 mil reais na camisa. Acredito. Meu irmão, não vendeu. Aquela quem tem, tem. Quem não tem... Quem tem, tem. Porque aquilo só saiu com os jogadores. E só saiu uma vez pelo Euricão. Isso aí. Agora, você imagina... Apareceu o SBT ao vivo na Globo. Agora, você imagina, se bota pra vender. Ia estourar. Tanto que aconteceu com a camisa do Vasco, essa preta aí. Então, tem que se inspirar nos outros. Você é malandro. Você arrenda pro clube, ajuda o clube. É, e por exemplo, a camisa do americano mesmo. Quem é americano vai querer comprar. É verdade. Com certeza. Com certeza. Vai querer comprar. Não, mas só o clube que vende. Sim, sim. Entendeu? Vai lá no clube, vai no site e tal. Vai no site, né? Loja, né? Vocês que já são... Respetem isso aí, né? Vamos ir na lojinha. É, pô. É, mas isso é legal, pô. Entendeu? São coisas que... São momentos assim que não vão ter mais. Mas eles... Mas a gente tem que sempre relembrar, né? É. Que é por tipo, você bota a camisa com os ex-jogadores. O nome. Isso vai pra geração em geração. Família. Inclusive, o lançamento das camisas pode ser um jogo de máster com essa galera. Ele forçada com essas camisas. Olha que maneiro. E contra o Goitacás. Ai, ó. O Divano nu. Não, não. Mas aí não pode criar uma rivalidade. Primeiro que vão querer ver. O Divano. O Divano, olha só. Quando eu falo aqui, gente. Até bom. Foi bom o Divano ter tocado nesse assunto. Eu falo porque, assim. É uma rivalidade gostosa. Eu quero muito que o Goitacás tenha um time forte. É. Que tenha essa disputa de futebol amigável, em paz, dentro de campos, com a cidade apaixonada. A gente sabe que tem torcedor do Goitacás e tem torcedor do americano. E não pode nem morrer o americano e nem pode nem morrer o Goitacás. Porque senão acaba com essa paixão, com essa rivalidade que é gostosa dentro do estádio. Sabe? Da disputa. Quem é que não quer ganhar um do outro? É. Que nem a gente estava conversando agora com o Flamengo e o Vasco. Se não tem o Flamengo, o Divano ia sentir essa emoção de chegar no estádio e ver a torcida do Maracanã enlouquecida torcendo. Porque é bom ver essa rivalidade, ter esse calor da torcida, tanto do nosso time quanto do rival. Porque é isso que movimenta, é isso que mexe com a emoção, com o brilho de jogar, de disputar, de ganhar. É uma competitividade muito boa, né, Odivão? É, isso não pode acabar, né, de outra forma nenhuma. É como você falou, nós temos que torcer pro Goitacás também também, entendeu? É isso aí, né? Porque aí cresce o futebol daqui de campos, né? E o nome da cidade também, né? Que é muito importante. Isso. Não pode, Goitacás, você tem que se regrer, pô. Eu tô todo pra encontrar com vocês na idade 2, 3, entendeu? É isso que a gente gosta. Mas no futebol é delícia, na primeira divisão. Tá todo mundo lá. É isso aí, é isso aí. Odivão, eu gostaria muito de te agradecer. Obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que faremos mais e mais. Obrigada, presidente, Camila. Obrigada. Não, que isso, cara. Prazer meu. Apesar de eu estar um pouco corrido hoje, porque até comentei com você, né, que o Nélio, o Nélio do Flamengo, tá chegando aí pra gente fazer um evento amanhã. Então eu tenho que dar uma atenção a ele, talvez, né? Com certeza. A gente tem que estar junto aí, tomar uma cerveja junto. Claro. Falar um pouco de verra. Fazer a resenha. Uma resenha não tem que ter. Se não tiver um show. Mas sem formiga na família. Não, não, não. Com o Nélio, não. Nélio, não. Nélio. Mas, na verdade, a gente só saia na porrada no Maracanã. Fora, não. Fora, a gente são amigos. E, enfim, cara, é sempre bom estar, assim, falando um pouco da minha vida, da minha carreira para os mais nove, né, que não conhecem. Mas hoje em dia tem a internet aí. Exato. Até o meu filho de seis anos já está sabendo tudo sobre... Já sabe, né, o que você fez, a história que você... Isso é legal, né? Ver que o trabalho foi bem feito, né? E esse reconhecimento aí. Espero que isso aí a gente possa ajudar o americano de várias formas aí, porque todo mundo sabe que eu sou americano, não doente, mas inchado. E o que precisar de mim, a gente estaria aí, tá, para ajudar. A gente teve vários projetos. Eu e o Mauro Galvão, a gente viaja muito. A gente tem muitos contatos com outros clubes aí, né? Entendeu? Às vezes precisar de uma ajuda. É importante, né, essa conexão. E quem sabe um dia a gente possa vir ajudar e trabalhar com vocês aqui. É um prazer. É um prazer. Como eu te falei, o negócio é fazer o seguinte. Tem que ter profissionais, né, acima de tudo. E de preferência, de campos. Vai por mim. Porque você vai dar prioridade. A cidade. Nosso talento aí. Os talento daqui, entendeu? Onde a pessoa possa cobrar. Tá perto, né? É mais perto do que você cobrar para o jogador. É lá do Rio. Aí você não tem como você saber. E o jogador, como ex-jogador, quando ele está com outro jogador, ele sabe. Ele não é bobo? Conhece. Né? Isso aí. Se o cara tivesse, irmão, você vai cair, hein? Ou joga. Isso aí. Você vai cair. Aí já cria aquela polêmica. Porque muitas vezes eu joguei em vários clubes aí que muitas vezes os caras chegavam para um certo jogador e falavam assim, pô, irmão, você está bebendo pra caramba. Está indo para a noite. Porra, mas se você não render aqui, não, se você não render aqui, irmão, tu vai cair. Falava na cara. Você pode ir para a noite, irmão. Agora, você chegou aqui, tu jogou pra caramba, arrebentou. Beleza. Agora, se você for para lá, chegar aqui e for mal, irmão, você vai para o banco e não joga mais. Entendeu? O jogador sentiu que, porra, irmão. Perdeu posição, já era. Vai dar, mãe. Eu bebia pra caralho. Foda-se. Mas descia a lenha. Quando eu joguei no Madureira, eu e o de Jair, pô, a gente brincava. A gente fazia churrasco até com o presidente. Quando treinou, porra. Está dando resultado, irmão. Vamos tomar um giro. Vamos embora. Mas tem uma época que é engraçado. Nós fomos jogar na semifinal contra o América, no Maracanã. Sábado de carnaval. E o nosso treinador, que é o presidente da coisa do jogador, não sei como é o nome dele, rapaz, esqueci. Ele tinha um camarote na apoteose. Aí eu falei assim com ele. Alfredo, Alfredo Sampaio. Falei, pô, Alfredo. Nós saímos tomar uma cerveja? Ele pode, irmão. E o jogo sábado? Na sexta-feira. Eu falei, irmão. Caramba. Tranquilo. Quanto o América? Não, quanto o América. Eu falei, não, tranquilo, pô. Chega com a gente. Aí começamos a beber. Ele diz, Jair, Marquinhos, bá, bá, bá. Eu falei assim com ele, irmão. E aquela apoteose lá, aquele camarote seu lá. Irmão, tudo regado. Falei, é mesmo? Porra. Manelou, mais um jogo sábado. Esqueça, porra. Demônio pra gente, porra. Não mora. Não mora. Porra, o time lá é bom, esquece. Vamos tomar mais um show. Tomar uns 30. Aí, porra, chega no dia do jogo. A gente tava perdendo de 1 a 0. Aí Marcelo vai, empata. E eu vou lá, faço o gol de desempate. Aí já correu e falei, não, pode preparar lá que eu vou lá. Prepara o suco de cevada que eu tô chegando. Ele falou, negão, vamos sair daqui direto, então. Falei, vamos passar, tomar um banho aqui mesmo, deixar, trocar de roupa e direto aqui pertinho. Tomamos um banho ali. E foi. Ah, fui parar onde? Bolsa dentro do carro. Tava lá na ponta da barra. Tem cara de ambas lá, cara? Tem cara de ambas lá, mulher. Tomamos umas 300 cervejas lá. O importante é o resultado desse carro. Mas é o que ele falava, irmão, vocês são bravos. Tem que hidratar, tem que hidratar. Na época nossa de Vasco, a gente bebia muito. O Vasco ganhava tudo, mas a gente bebia muito. Porra, churrasco, tava o jogador do Vasco todo. Quem era crente, quem não era. Todo mundo joga. Se tinha macumba, a crente ia também. Tudo junto e misturado. A macumba chegava, resolveu o problema. Teve um jogo mesmo. Equipe unida, né, cara? Coesa. O Edmundo fez, acho que fez sete gols ou seis. Foi sete, né? Quanto não, sou o João. Nós tínhamos bebido um dia antes pra caramba. Aí o Edmundo chegou no investiário. Porra, negão. Cara, tô desanimado, irmão. Falei, ô, ô, ô. Unicórnio, vambora, porra. Joga só um pouquinho, joga só um tempo. Só depois você sai, então. Porra, tô muito desanimado, irmão. Tô feliz de jogar hoje, não. Falei, vambora. Porra, ele entrou no campo. Fez um, dois, três, quatro. Aí ele falou, porra, agora eu vou sair mais não. Cinco, dois, seis, sete. Se tornou o maior artilheiro do Vasco, assim, numa partida de futebol. E um dia antes, jogaram. Ele tem um nível, ele fez. Falou, porra, não queria jogar, não. No nível ele botou, rapaz. Eu não queria jogar nesse dia. É porque ele tava de ressaca. Mas isso eu não aconselho pros jogadores. Isso aí é naquela época, tempos atrás. Mas hoje não. Se não, eu sou o primeiro fã. Mas é isso, Ivan. Obrigada. Muitas histórias. Eu acho que a gente tem que, sim, sempre relembrar pessoas da nossa terra, né? Do americano que fez histórias aí, não só no Brasil, como no mundo. Tá? Obrigada mesmo. Não, obrigada. Fala, presidente. Estamos aí com o Ivan. Foi um prazer estar com você aqui, cara. Cada história. Começamos antes do resenha. Continuamos no resenha e pós o resenha. Se Deus quiser, a gente vai continuar. Obrigado a vocês, torcedor do americano. Tamo junto. E mais um resenha do canal. É isso aí, galera. Estamos finalizando mais um resenha do canal. Então, pra você aí, curte, compartilhe, ative as notificações. Estamos felizes em tê-los conosco. Obrigada. Até a próxima.